E aí pessoal, tudo bom? Eu venho mostrar aqui pra vocês uma técnica um pouquinho diferente hoje Que é a troca de botão, só que somente com ferro de solda Ou seja, tem algumas pessoas aí que falavam pra mim Ah, eu tenho dificuldade de fazer essa troca Porque o ar quente me derrete o botão, até o novo Bom, aqui a gente vai fazer direto com o ferro Que aí não vai eliminar esse probleminha aí do pessoal, né? Vamos lá? Passo uma pastinha de solda, um fluxo dos dois lados Esse aqui é o Moto G4, viu? Existem muitos outros modelos que dá pra fazer esse procedimento também Aí nós vamos pegar um ferro de solda Colocar um pouquinho de estanho nele E passar um pouquinho de um lado dele, ó O botão Passa um pouquinho do outro Os dois lados estão com a solda renovadinha Nós vamos fazer uma alavanquinha com a pinça aqui no fundo, ó Aquece de um lado e faz a alavanca com a pinça Aí, mesma coisa do outro Mesma coisa do outro E você vai tirar o botão daqui Ó Vai fazendo de um lado, de outro Saiu Saiu Vou renovar a solda aqui do lugar, olha Um pouquinho de estanho novo ajuda E pra colocar O botão novo O que seria mais fácil? Nós utilizarmos uma malha para dessolda Pra chupar todo o estanho que tem lá na região Então, ó Coloca a malha em cima Encosta o ferro Que a malha vai sugar toda essa solda Tá bom? Feito de um lado Feito do outro Agora é só posicionar o botão que você quer colocar de volta E encostar o ferro de solda na lateral, ó Prender um lado Se certifica que ele tá bem retinho, olha Prender o outro Eu já tô encostando o ferro de lado assim, ó Pra derreter os dois pontos ao mesmo tempo, tá? Pra ficar até mais fácil Beleza? Aí feito isso Vai lá e testa Tá bom? Mas essa técnica aí É dificilmente ter erro Valeu, pessoal